Que o Espírito de Deus bendiga a todos vocês, eu estou aqui no templo de Salomão e eu tenho em minhas mãos o azeite puro de Israel, o azeite que será consagrado agora e será consagrado também adentro do templo com todos os pastores e os bispos do Brasil e também o responsável de cada país. O azeite já é um símbolo do Espírito Santo e será consagrado porque com o azeite que vamos consagrar no templo, todos vocês receberão a marca. A palavra de Deus garantiza que onde há a marca de Cristo há a manifestação do poder de Deus, há proteção. E o domingo 15, atenção, o domingo 15, das 9h30 da manhã até as 9h50 da manhã, minha esposa e eu estaremos na porta da Universal e haremos a marca em todos vocês, em você e em toda sua família. Você católico, espiritista, evangélico, crejente ou não, participe e traiga toda a família. Me Deus e meu padre, em minhas mãos eu não tenho o azeite mesclado, em minhas mãos eu tenho o azeite puro de Israel, que agora é consagrado delante do templo de Salomão, pero que será consagrado também adentro do templo de Salomão com mais de 10 mil pastores, com o bispo Macedo, com os bispos de Brasil e ele responsável de cada país. Eu consagro o azeite porque ele domingo 15 será no nosso regresso. E das 9h30 da manhã até as 9h50 da manhã, minha esposa e eu faremos a marca em todas as pessoas, para que haja a manifestação do seu poder e proteção. Como disse a tua palavra, com a marca de Cristo. Eu consagro o azeite em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E a las 10h da manhã, haremos la concentración de fé, milagros e salvação. Traiga la boteja com água. Avenida Revolución, 253 Colônia Tacubaia.